Não vale! Dois não! William e Kate já são marido e mulher. O duque e a duquesa de Cambridge saíram há poucos minutos aqui da abadia de Westminster, onde foi celebrada a cerimónia. Milhares de pessoas estão nas ruas de Londres para festejar o casamento real. William e Kate estão a caminho do falácio e eu estou cheia de flastros atrás. Dentro de alguns minutos devem... A partir de Londres, Inglaterra...